Olá, torcida do Alecrim. Meu nome é Gabriel Pérez, mais uma vez direto na Alecrim TV. Dessa vez vou conversar com o técnico Vassil Mendes, treinador do Alecrim Futebol Clube, que vai contar um pouco para a gente sobre sua carreira, expectativa para o segundo turno do estadual e um pouquinho mais do que vem por aí. Vassil, primeiramente, boa tarde. Conta primeiro para a gente um pouco da sua carreira, como é que é um pouco da sua história no futebol, inclusive no Alecrim. Verdade, boa tarde a todos. A gente começou praticamente na base do América, acho que em 92, mais ou menos, e a gente vem trabalhando bastante, procurando realmente fazer bons trabalhos, graças a Deus isso vem acontecendo. Em 2010, sua primeira passagem aqui pelo Alecrim, foi um campeonato estadual que a gente teve um bom momento, uma sequência boa de jogos invictos. Como é que foi naquele momento, sua primeira oportunidade aqui no Alecrim em conhecer a sua torcida? Como é que foi sua experiência naquele momento em 2010 aqui? É realmente um momento bom, né? Começou bem o campeonato. A equipe, claro, da dificuldade que sempre existiu naquela época, mas a equipe conseguiu formar uma equipe boa. A gente teve uma dificuldade muito, nosso time empatou muito. Isso fez com que a equipe não chegasse para decidir o turno, mas nós ficamos praticamente a um ponto, né? Para decidir o turno. Nesse jogo, desses sete empates ou oito que nós conseguimos, se a gente tem uma vitória nesses empates, a gente tem uma condição de ter decidido o turno e podia até conseguir chegar à final do campeonato. Mas, infelizmente, não aconteceu, mas o trabalho foi bem feito, mesmo com toda a dificuldade, a equipe realmente fez um bom, principalmente no primeiro turno. Chegou 2013, diretoria nova no Alecrim, veio com o primeiro convite para reassumir o comandante do Alecrim. Naquele momento não deu certo. Conta assim, rapidinho para a gente, como é que foi sua história. Primeiro chegou um convite, aí você já tinha um outro contrato, depois você veio de vez. Conta para a gente muito rapidinho, como é que foi esse acerto com o Alecrim? É verdade. O pessoal teve contato comigo antes de começar o campeonato, mas eu já tinha dado a palavra lá no Santa Cruz e passei para eles. É isso aí. Mas agora veio outro convite, eu acho que foi o tempo que acabou a fase, a primeira fase, porque a minha intenção era colocar o Santa Cruz na Copa do Brasil, e graças a Deus conseguimos. Então eu não queria sair antes dessa fase, dessa primeira fase. O pensamento meu era esse, graças a Deus aconteceu, e eu aceitei já esse desafio do Alecrim. A gente sabe que o Santa Cruz está na Copa do Brasil, é a equipe que está brigando também pela Série D, está lá na frente, que tem uma condição também maior de disputar a Série D. Então, mas mesmo assim eu aceitei, eu acho que o convite foi bom, o grupo também, eu acho um bom time. É claro que a gente precisa de algumas peças para poder dar uma qualificação maior, mas o pensamento é esse, e é um desafio que eu aceitei, e vou trabalhar bastante para conseguir colocar o Alecrim no lugar que ele merece. O presidente Antônio Armstrong, depois de algumas tentativas, enfim, conseguiu lhe contratar. E ele tem uma visão a médio e longo prazo, por mais que ele queira vencer no primeiro momento, ele também tem uma visão a médio e longo prazo. O Alecrim já mudou de técnico duas vezes nessa competição, nesse primeiro turno, nesse primeiro semestre do ano, e voltou o convite a você, e você aceitou essa vez. Você entende que você está nesse cargo de uma maneira tranquila, tranquila no sentido de que é um trabalho que você vai participar por um longo tempo, como é que está na sua cabeça esse momento que você vive aqui no Alecrim, com a visão também, em paralelo com a visão do presidente? É verdade, eu tive a primeira conversa ontem com ele, e ele passou isso para mim, e eu também dei algumas ideias para ele. Citei o exemplo do próprio São Gonçalo, uma equipe que era muito forte na base, e eu acho também que o Alecrim tem que começar a correr desse lado aí, trabalhar bem a base, fazendo uma base bem feita, colocando profissionais realmente competentes na base, para poder você ter uma condição de tirar 8 ou 10 garotos para o grupo profissional, e você trazer praticamente uns 12 ou 15 jogadores experientes, é o que o São Gonçalo fazia na época, e sempre chegou para decidir o campeonato, sempre foi vice-campeão, um ano foi terceiro lugar, quer dizer, então eu acho que esse trabalho, agora é um trabalho a longo prazo, e a gente tem que ter, claro que às vezes o torcedor não espera muito, o torcedor quer vitória, quer resultado logo, mas esse trabalho aí eu acho que é importante, eu acho que a base hoje em dia, o clube que não tem base, ele tem dificuldade, ele contrata mais, ele gasta mais, e às vezes, na maioria das vezes, o resultado não vem, mas nós estamos aqui para tentar, é claro que ele agora fica difícil, fazer esse trabalho, depois do estadual não, aí ele já tem um tempo maior para ele pensar sobre isso, mas o importante agora é nós tirarmos o Alecrim dessa condição, não deu agora no primeiro turno, a série D está um pouco distante, mas nós vamos, enquanto tiver chance, nós vamos trabalhar bastante para poder chegar agora no segundo turno, tentar decidir esse segundo turno, e também tentar essa vaga da série D. Isso aí Vassil, obrigado, torcida alecrinense, até a próxima oportunidade, com mais um personagem aqui do dia a dia do Alecrim, e mais um bate-papo na Alecrim TV. Um abraço, até a próxima.